Eu estou de volta, senhores! Olá, sobrevencialistas, eu estou aqui para diverti-los de um grande vício que vem acatando a humanidade de uma maneira preocupante. Nós temos pessoas que estão tendo dificuldades, estão gastando suas finanças pessoais com bonequinhos de plástico que têm uma cabeça muito grande. Com vocês, psicólogo Júlio, agora para dar um papo especializado sobre o assunto. Olá, bom vê-lo por aqui. Hoje nós vamos conversar sobre uma adicção muito importante chamada de obsessão funconeana, que tem adotado... Depois de tanta palhaçada só para começar esse papo, senhoras e senhores, estamos de volta no Setor 7. Eu sei que vocês estavam com saudade deste cenário lindo e, é claro, do Júlio aqui, tudo bonitão também. Mas a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre voltas férias. Olha só, a verdade é a seguinte, a gente não tem um unboxing porque a equipe é incompetente, não conseguiu um item misterioso para a gente. Mas veja só o lado positivo. Eu fiquei um mês fora da via de fuga, logo, eu não acompanhei os produtos que chegaram aqui. E não, não é só um grande merchan, na verdade é, mas não é. Eu vou conhecer os produtos que chegaram na nossa loja para vocês conhecerem junto comigo e dividirmos as nossas opiniões aqui. Beleza? Então, senhoras e senhores, vamos para o nosso primeiro item? Hum, esse aqui já está no nosso balcão também, está tudo no balcão. Olha só, estou aqui comigo com o Canivete Archer da Invictus. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos abri-lo para ver com calma, não vou me demorar muito. Olha só, cabo em titânio, lâmina em aço inoxidável 420, com 3 milímetros de espessura. Está aqui, esse aqui é o Canivete Archer. Cara, eu acho ele bonitinho, eu gosto desses cabos mais esqueletonizados, né, que eles fazem isso para dar um estilo e também tirar peso. Eu gosto, a ferramenta está simples, não tem muito frufru, o que eu acho muito legal. Não tem abertura assistida, né, mas será que eu consigo abrir com uma mão só? Ah, consigo, olha só. Bom, cara, me surpreendeu positivamente, gostei bastante. Ele é uma forma mais minimalista do que, por exemplo, um Squad, né? Na verdade, um Phantom, né? Gostei bastante, tem um clipe incluso aqui, bem discreto. Legal, muito 10. Temos agora o Canivete Rapid. Rapid? Por que Rapid? Mas ok, vamos lá. Lâmina em aço... Ah, é por isso? Lâmina em aço inoxidável, abertura Spring Assisted, ou seja, ele deve abrir automaticamente. Lâmina de 7,3 cm e 2,5 mm de espessura. Vamos dar uma olhada. Sinceramente, vou ser muito honesto aqui. Existiam algumas lâminas da Invictus que eu não gostava muito, eu achava muito show, assim, muito show e pouca utilidade. Eles estão me surpreendendo positivamente. Olha só que bonitinho que tá esse Canivete. Ele tem aqui alguns entalhes, que no final das contas só servem pra dar um pouco mais de aderência. Mas, ó, é uma lâmina legal, cara. Uma lâmina funcional, né? Perceba que eu tenho dos dois lados aqui, essa bolinha que eu esqueci o nome, que é feita pra você utilizar pra abrir ele com uma mão só. E como é que é? Ah, aqui, ó. Ah! Isso pra mim é um grande bônus. E o clipe dele é inverso. Que loucura, cara! Ah! É pra tirar, peraí, eu tô de shorts aqui, olha só. Inclusive é um shorts mastigado pelo meu cachorro. Mas é tudo bem. Olha só, eu vou colocar ele no meu bolso. E aí eu tiro e... Ah! Rapaz, é chique esse negócio. Gostei, por isso que é o Rapid. Porque é... Entendeu? Tirei e sacou. É tático. Entendeu? Uau! E rapidamente ele sumiu. Canivete Orbit. Esse aqui é o quê? Orbitar em volta de mim. Não pode, a camisa é plana. Ah, é, a terra é plana, né? A grande rosquinha. É, então, na verdade, esse canivete já tá errado. Porque nada orbita se a terra é plana. As coisas planam, não orbitam. Hã? A Sinox W 420 Design Compacto, lâmina de 6 centímetros, com 2 milímetros de espessura. Ó, ele tem aqui esses furos, esses holes, né? Feitos pra redução de peso, talvez, e pra dar um pouco mais de estilo. Vamos ver a pegada dele. É um pouco curto. Percebe que quando eu coloco na mão, ó, o meu dedinho fica sem pegada, tá? É para mulheres, né? É, também. Mas, ó, se eu colocar a minha mão um pouco mais à frente, aqui, quase na borda da lâmina, eu consigo fechar. Só que é claro que não é muito interessante isso, porque é questão de risco, né? É uma lâmina pequena. Tem já um negocinho pra fiel aqui. Olha só, eu posso colocar um fielzinho aqui pra reter ele melhor. Liner Lock também. Olha só como que ele é pequenininho, fechado. Muito legal. Imagino que eles colocaram a ideia de Orbit, porque ele tem círculos e círculos e órbitas, né? Tem tudo a ver com o negócio meio espacial. Ele tem um Thumb aqui bem grande, ó. Então eu consigo puxar ele com uma mão só, sem muita dificuldade. Legal, é um canivetinho também de uso diário, que me atraiu. Vamos pro próximo. Uau, nós temos agora a Carambit. Ó, essa aqui é o Canivet Crow. Lâmina em ácido inoxidável 420, abertura assistida por molas e lâminas de 2.5 de espessura. Uau, é uma Carambit. Ó, eu posso muito bem segurá-lo assim, como um... Peraí, calma aí, tá difícil aqui, ó. Uma boa Carambit, né? Ou eu posso segurar na versão Ice Peak aqui. Olha só que legal. A lâmina dele é bem pequena em relação a uma Carambit tradicional. A Carambit tradicional termina quase aqui, praticamente. E a angulação é menor. Mas ele tá legal, ó. Ele tem uma retenção aqui, ó. Perceba que o meu dedinho não passa, o que é muito positivo. Porque não corre risco de você escorregar e colocar o dedo no meio da lâmina, né? Então, bem interessante. A minha mão, apesar de grande, ela tá sendo bem acondicionada aqui, ó. Perceba, né? Eu posso também utilizar assim e eu posso ficar fazendo... Aí ele tem abertura assistida. Ok. Eu particularmente... Ah, o clipe, ó. Cara, uma coisa... Eu tenho que falar aqui, porque é uma coisa que me injuria, tá? A gente já falou com a Invictus várias vezes e eles ainda não entenderam isso. Invictus, fica a nota aí pra vocês, porque eu sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui. O clipe de uma Carambit não é aqui. É ao contrário, é como o seu canivete Rapid, porque você guarda uma Carambit assim no bolso, certo? Pra quê? Quando você for sacar ela do bolso, você já coloca o dedo no anel, puxa ela pra cima pra que ela possa abrir e você já utilizá-la numa velocidade mais adequada. Se eu guardar ela assim no meu bolso, eu tenho que puxá-la por aqui. O que não faz sentido, sendo que eu já tenho um anel de retenção aqui. Então, apesar de ser um equipamento bem interessante, com abertura assistida, com uma laminazinha discreta, com uma retenção boa de fio, infelizmente eu tenho aí uma dificuldade de manejo, porque o clipe está ao contrário. Isso invalida o equipamento? Não, mas é um ponto de melhoria, né, cara? E pelo amor de Deus, né, gente? Já falou com vocês aí, cara. Vamos pro próximo. Ah, você lembra da chuva de brasões que a gente teve? De uma maneira muito mais... Então, como qualquer tempestade, depois da tempestade vem a colheita das plantações lindas e maravilhosas, regadas e... Pô, foi na mão esse, hein, cara? E ó, agora o nosso brasão está na cor preta e... é branco ou cinza? Um cinza, vai. Um preto e um cinza. Olha só, temos duas versões diferentes pra você que quer aí um patch do sobrevivencialismo. Vai lá, tenta, vai. Quase. Olha só, senhores, estamos com... Bonés. Hum, dá culpa, que bonitão que eles ficaram, cara. Olha só, tem até um bonequinho aqui, pá. Que legal. Esse daqui são os bonés. Bonés é sacanagem, né? Bem legal, bem feitinho. Esse aqui é microfibra dry, que é um tecido de rápida secagem. É sintético, parece ser bem confortável. Legal. Gostei. É claro que você tem essa aba laranja aqui. Ele é feito com velcro, né? Olha só. O outro, vamos dar uma olhada, também é velcro, só que é mais discreto. É cinza com preto, né? Bonitão. É, tá bonito, cara. Gostei. E um mais casual, que é feito com uma presilha, né? Ou seja, aquelas presilhas de pressão. E ele é feito de brim, eu diria, né? Uma espécie de tecido mais casual mesmo. Olha só. Eu gosto muito de bonés. Até porque os bonés, eles podem esconder o meu cabelo feio. E eu vou lançar um desafio aqui pra vocês. Porque eu tô afim de cortar a minha juba. Essa que é a verdade. Então vamos fazer o... Desafio dos likes do setor 7. Obrigado. Olha só. 10 mil likes, eu vou cortar todo o meu cabelo na máquina 2. 20 mil likes, eu corto o meu cabelo na máquina 1. 30 mil likes, eu rapo na zero e passo a navalha. Alas, agora eu quero ouvir o bicho pegar, hein? Agora. Vou virar como que é o nome dele? É o Mini Mi lá? Mini Mi. Eu vou me arrepender desse desafio, mas eu sei que você se esquece de dar os likes. Então eu estou seguro. Vale lembrar que só vale durante a primeira semana, tá? Não vou ficar esperando também, né? Olha só. Estamos aqui... O que é isso? Olha só. Hã? For Honor. Eu já sei que a For Honor é uma marca de vestimentas de alta qualidade. Olha só, essa aqui é uma calça 911, é isso? Combat 911. Combat 911. Cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto desse tipo de equipamento, ó. É cheio das bagacinhas pra falar. Força e Honra Brasil. Olha só, vamos ver. Calça Combat. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Ó. Caraca, vem todo um diagrama aqui, cara. Que legal. Ó, zíperes são YKK e velcro da marca Velcro. Ou seja, são super bem estruturados. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Eu não vou poder vestir a calça pra agora. Pro leque preto com preto vai ficar complicado. Mas olha só. Tá verde, tá verde? Tá verde? Olha só. Ó, tá aqui a diferença que eu já vejo são esses dois bolsos inclinados que facilitam o acesso pela lateral, né? Muito legal, cara. Uma calça... Detalhe verdade importante, Júlio. É que ela não tem nada que seja metálico. Nada nela. Ah, ela não tem nada de metal? Nada. Olha só. Os dentes do zíperes são bem grossos, cara. Bem interessante mesmo. Parece ser bem resistente. Não sei ainda como vai ser o uso diário dela. Quero testar. Vou querer uma dessa para mim. Ah, e olha só. Na boca dela... Pô, isso aqui é muito bom, hein, cara? Na boca dela, ó, eu tenho uma regulagem de velcro pra fechar. Por exemplo, apertar na bota. O que é coisa muito legal pra você usar couture e coisa do gênero. Facilita muito pra pessoa. Porque você não tem que ficar enfufunhando a calça lá dentro, né? Maravilha, nós temos aqui agora o último item do nosso Volta das Férias, que são as palmilhas anti-impacto da Feline. Se você me segue no Instagram, você já sabe que eu estou testando essas palmilhas. Não agora, porque agora eu vim trabalhar de chinelo. Tirando isso, eu estou com as botas Evasão Minhas, aquelas que vocês viram lá no vídeo, com essas palmilhas aqui. Por quê? Porque um dos pontos de aprimoramento que nós encontramos no nosso modelo foram as palmilhas. Logo, a gente está querendo resolver isso. Então, olha só que interessante. Essas palmilhas aqui, elas dizem... Deixa eu colocar aqui, mostrar os detalhes pra você. E olha só, ela fala aqui, ó. Menos impacto nos joelhos, ação antimicrobiana, absorção e dessorção do suor e climate control. Muito legal, olha só. Ela fala que não absorve água. Cara, legal. A questão é, esse é o típico equipamento que eu vou poder dar um feedback pra vocês daqui uns 6, 8 meses, né? Eu estou usando a minha bota com muita frequência ainda. Já usei ela 2 dias com essas palmilhas e realmente a bota está parecendo nova. Quando você troca palmilha, parece que a bota volta a ser zero bala. Enfim, senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse Volta às Férias. Devo lembrar a vocês que o unboxing vai funcionar normalmente. Mas, se você quer nosso unboxing cada vez mais apimentado, nos ajude a buscar itens. Se você, na sua casa, tem um item que você quer mostrar pra gente que é legal, você pode mandar pra gente. Se você é fabricante, se você é um coteleiro artesanal, enfim. Independente, manda pro nosso endereço aqui que a gente pode avaliar esse equipamento e ver se a gente coloca no setor 7 ou não. Mas lembre-se, se você é um fabricante e vai mandar pra gente, você tem que garantir o teu. Porque senão eu posso acabar falando mal do teu produto, né? Então, fica esperto aí. Mas, olha só, se você, por exemplo, tem, sei lá, um item na tua casa que você quer mostrar pra gente, manda pra gente, explica que depois do setor 7 a gente manda de volta pra você, não tem problema. É que a gente quer conteúdo aqui, quer mostrar os equipamentos pro pessoal, tá bom? E, obviamente, não se esqueça, senhores, o YouTube tá zoando com a nossa cara e não tá mandando todos os vídeos para todos os inscritos. Pra você receber o nosso conteúdo, você tem que ali clicar, além de se inscrever, você tem que clicar no sininho também, tá bom? No mais, eu fico por aqui, viadefuga.com, você pode comprar todas essas maravilhas e eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.